Pararara! Estamos de volta! Epa! 0x0! O Fernandão chega daqui a pouco com a alegria do povo! O Fernandão o quê? O Fernandão é muito engraçado! O Fernandão é muito engraçado! Daqui a pouco ele vai jogar, hein? Tá faltando o Fernandão lá em Porto Alegre, hein, gente? Internacional! Tá faltando ele lá, porque o Inter tá muito mal no campeonato brasileiro! E não tá jogando... Só tá jogando brasileiro! Tá fora dos outros campeonatos! Mas isso é outra história! Esse cara... Esse cara é o Simeone! Kahneman! Tá buscando o jogo! Tá tentando fazer o gol, mas... Tá difícil! Show do esporte! Canal Gavião Fantástico! Vamos lá! Pra um gol! Qual a chance? Não entra! Donald Trump manda pra fora! Epa! 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 Tchau, tchau